Estamos na Escola Básica J.I. da Quinta dos Franceses para podermos verificar aqui a intervenção que foi realizada ao nível da substituição do piso do espaço de jogo e recreio. Esta visita teve ainda como grande objetivo fazermos um reconhecimento do trabalho realizado por parte da direção da escola e todos os docentes, que foi a criação de um centro de recursos digitais, que tem aqui mais esta valência de poder apoiar as escolas do agrupamento António Augusto de Louro. Dizer que esta política de intervenção, quer nos espaços físicos das escolas, quer ao nível dos projetos que de bom se fazem nas escolas, permite a valorização do trabalho da escola pública, que queremos que seja realmente de qualidade e para todos. Legenda Adriana Zanotto